Pessoal, estamos aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros lá de Caicó Eles que fizeram trabalho hoje Desde de manhã que estão rodando aqui no nosso açude Gargalheira Atrás de localizar a lancha e o corpo do nosso amigo Jacimo Médio Valeu galera do Corpo do Bombeiro, um abraço aí E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser